E aí, acho que eu já tô ao vivo, esperar vocês entrarem, a autora também. Boa tarde, gente! Então, a gente vai conversar com a autora Lexi C. Fox. Vamos esperar o pessoal entrar. Como sempre, a gente fica aqui. Olha, o pessoal tá entrando. Oi, Jéssica, boa tarde, boa tarde, gente! A gente vai conversar hoje. Eu acabei de soltar, eu soltei um pouquinho mais tarde. A live, desculpa, a live não, a resenha do livro dela, Inocência Perdida. Porque ele era um pouquinho maior do que eu imaginei, ele tava no Kindle. E eu consegui finalizar a leitura. Um pouquinho tempo atrás, eu já gravei o vídeo, já tá lá no canal, pra vocês saberem sobre o que é Inocência Perdida, que é uma trilogia. A gente vai falar sobre ela e também sobre os outros livros da autora. Então, tô só esperando ela entrar pra gente conversar com ela. Um pouquinho. Tô vendo uma monte de gente aí entrando. Gente, boa tarde, obrigada por estarem aí acompanhando. Lembrando que dia 2 de agosto, são os 10 anos da menina, e vai ter um sorteio... Boa tarde, vai ter um sorteio muito especial. Vamos ter várias ações. Então, eu vou falando enquanto ela não entra, pra vocês. A pré-venda do meu livro novo começa dia 2 de agosto. A Revelação do Escapo eu vou fazer essa semana. E eu tô muito ansiosa pra tudo. Os meus parceiros vão fazer um sorteio especial com a gente durante a live. Então, pra quem participar, já anota na agenda. E eu vou ter uma convidada muito especial internacional. Vamos ver se alguém acerta aí quem é. Eu fiz resenha dela esse ano. Lá no canal. Então, vamos ver quem acompanha e descobre quem é. E tá entre um dos vídeos mais assistidos de resenha do ano. A Alexia acabou de entrar. Eu vou convidá-la aqui pra conversar com a gente. Vamos lá. Fazer uma transmissão. A transmissão. Pra conversar. Ok. Oi, Miki. Oi. Você pode me ver bem? Sim. Você pode me ouvir bem? É... Bem, sim. Eu estou com o meu telefone, não é o meu computador. Então, eu vou... Vou me ouvir para um minuto. 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 O que é? 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 Ok. Então, eu vou aceitar a convidência de estar aqui hoje hoje em dia. Oh, obrigado por ter que me. Tchau. Você sabe que eu tenho família em Atlanta, e eu vou para Atlanta uma vez em um ano. Eu fui lá em março, por 10 dias. Você vive em Atlanta, não é? Sim, eu estou em Atlanta, sim. Sim. Eu tenho família em Lawrenceville. Oh, ok. Eu estou em Kennesaw, que é por Marieta. Então, sim. Oh, eu estou em Marieta. Ok. Eu visito Marieta uma vez, eu acredito. Eu fui lá por 10 vezes, mas eu não conheço toda a cidade. Oh, ok. Mas eu amo Atlanta. É hot. Então, nós temos isso em comum. Bom, é muito calor agora, porque é vermelho. Então... Oh, é sério. Sim. Aqui é sempre calor, porque Rio é sempre calor. Nós não sabemos onde o vento está. Sim, isso é verdade. Nós fomos para Rio em agosto, e foi muito bom. Sim, você fomos para o Brasil, então, no mês de agosto. Sim, para o Bienal. Gente, então eu vou traduzindo aos pouquinhos, tá, para vocês. Mas, quem já me conhece sabe que eu não sou tradutora, né? Eu sou só uma jornalista que fala inglês e vou traduzindo para vocês. Então, não espero que eu seja intérprete. Alex, ela mora em Atlanta e eu brinquei com ela. Na verdade, eu falei que a gente tem em comum, porque eu tenho família em Atlanta, né? Todo ano eu vou, quer dizer, quase todo ano eu vou. E eu estive em março lá, como quem me acompanha aqui sabe. E ela disse que agora lá está muito quente. E eu disse que aqui no Rio é sempre quente. E aí, ela disse que já esteve no Brasil, foi agosto, setembro, né? Na Bienal do ano passado, de 2019. Eu não sabia disso, eu procurei nas informações, mas realmente eu não sabia. Então, ela já esteve no Brasil, vi que ela tem livros lançados. E eu vou fazer essas perguntas. Ela tem livros lançados pela DEA, acho que é 3DEA, não sei qual o nome. 3DEA Editora, se souber o nome certinho, me corrija, gente. E ela tem os livros independentes, que foi esse que a gente fez a parceria aqui para eu ler e falar com ele para vocês. Ok. Então, você tem muitos, muitos livros, muitos séries. E você tem três deles que foram lançados por um publicador. E eu acredito que foi esse publicador que você trouxe no ano passado. Sim. 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 3DEA, sim. 3DEA. Sim. Eu tenho a dúvida se foi apenas DEA ou 3DEA. Então, é 3DEA. 3DEA Editora. Ok. E aí, você também tem muitos séries. Então, minha primeira pergunta para você, Idit, é, se você tem tantos séries, por que você escolheu de lançar no Brasil a série de Blood Alliance, como você tem tantos outros? Então, eu estava indo com o meu mais popular séries em Estados Unidos em inglês, que foi Blood Alliance. É um mundo muito distante. É um mundo muito sério, e é um mundo muito sério, e é um mundo sério. E então, quando eu estava falando com a Andrea sobre o que a tradução do Blood Alliance, ela realmente recomendou que eu faça Blood Alliance, porque é um pouco sexier que alguns meus outros livros. Então, eu estou indo com isso, e eu estou muito feliz com os resultados. E eu acho que todos gostam de gostar de gostar, que é muito bom. Eu get a lote de pessoas que eu acho que é Underworld, mas o filme Underworld, que eu acho que é Blood Angel, talvez, é o que é chamado. Em português, eu não sei. É não o mesmo. Então, não é o mesmo. Em Brasil, é também Underworld. É, é com Katie Beckinsale, certo? É, eu não sei. Todo mundo sempre fala sobre isso em meus posts e o que não, sobre Blood Angel, e eu não sei o que é. Eu pensei que eles estavam falando sobre Underworld. Eu lembro que é Underworld. Eu sei que a actress Katie Beckinsale é bonita, eu amo ela. E eu lembro o filme, mas sim. É Anjos da Noite. Eu acho que eu vi em inglês também. Em Brasil, é Anjos da Noite. É como Night Angels. Night Angels, sim. É que é isso. É que é que é traduzida. É que quando alguém postes em português em um de meus ads ou em um post, eles sempre autotranslates em inglês, mas é usando Google. Então, às vezes não é a mais literal, ou não, é uma literal tradução. Então, não é a verdade tradução. Então, eu tinha um e-mail o outro dia que alguém traduzia em inglês e disse que eu tenho sua vida agora. E eu não acho que é o que ela quis dizer. Mas, você sabe, Google. É uma ótima história. Ok, eu vou só traduzir isso um pouco. Gente, eu perguntei para ela o seguinte. Ela tem, então, seis livros aqui no Brasil, já em português. Ela tem muitos livros. Se você entrar no site dela, você vai ver que ela tem muitos livros. Na Amazon também tem diversos livros. Tanto físicos quanto em e-book. E aí, a pergunta que eu fiz para a Lexi foi, porque ela lançou esses três, que é a série do Playboy. Quer ver? Deixa eu até traduzir aqui. O Jogo do Príncipe, O Jogo do Playboy, A Redenção do Rebelde, pela 3D, editora. E agora, ela lançou os três da Inocência Perdida. Vão ter mais livros, né? Eu já vi isso no site dela. Vou até conversar com ela sobre isso. Mas ela lançou três já, que foram traduzidas pela Andrea. E aí, foi até a Andrea que me indicou, de conhecer e tal. E aí, eu perguntei para ela isso. Por que ela tem tanto livro? Por que essa série específica, ela quis lançar Independente aqui no Brasil? E ela disse que foi, inclusive, a Andrea que a indicou por ser a série dela mais famosa, por ser uma série dark, uma série sexy. Uma série que faz muito sucesso, que muitas pessoas até a comparam com Anjos da Noite, né? Que é o filme Underworld que tem a Kate Beckinsale, que é um sucessasso. Então, ela disse que por isso, que ela optou por fazer essa escolha, né? Dentro de tantos livros dela, ela lançou primeiro esses aqui no Brasil. Ok. Então, em T.S. Lee Biden, a human being were practically extincted e o mundo é dominado por vampiros e lichas. Junete é uma virgem, slave to Dorians, e ele é um vampiro com muitas segredes, que ela e nós descobriram no livro, certo? Sim. Ok. Então, a pergunta para você é, depois da pandemia, você acha que o mundo será melhor com menos humanos e mais vampiros? Oh, provavelmente, porque meus vampiros são imune à doença. Então, eles não têm a virus. Então, eu acho que eu acho que eles não têm mais... Gente, eu fiz a pergunta para ela pelo seguinte, um pouquinho só da sinopse para vocês. No Inocência Perdida, a humanidade, ela está praticamente extinta e aí o mundo está sendo todo dominado pelos lycans e pelos vampiros. E aí a gente vai conhecer a Juliet, que é uma virgem de sangue, que ela vai ser comprada no leilão pelo Darius, que é o vampiro mestre aí dela. E aí eu brinquei com ela o seguinte, e ali tem um segredo também que a gente vai descobrir no meio do livro, né? Eu não vou falar spoiler porque o plot twist é muito legal. E aí o primeiro mundo para ela foi se depois da pandemia se ela acredita que o mundo seria melhor com mais vampiros e menos seres humanos. E ela brincou aqui sim que os vampiros dela são imunes ao vírus. Eles são imortais, eles não morreriam de covid. Então, foi isso que a gente correndo aqui para vocês. E até a Tessa Neto que os vampiros são sempre as melhores escolhas. Eles estão dizendo que os vampiros são sempre a melhor escolha entre uns e os vampiros. Eu quero dizer, eles são sexy, então... Oh, eles são! Sim. Natália diz que eles são mais sexy que a gente. Ok, então a próxima pergunta para você é... I saw in your website that the book 2, Royal Abidden, is the cover different from the U.S. In Brazil, you released a different cover. Why did you change it? Andrea. She said that she thought... Andrea is the cute of everything! She's kind of my advisor. She's actually been fantastic. I owe her quite a bit. But she had looked at my covers and she said, you know, you might want to put some eye candy on there for the Brazilian readers because they apparently like abs. So, I found a photo with a decent-looking guy and put it on there. But yeah, I actually really like the English version because I like... In the United States, it's very common to have couples on your covers. And so, I'm used to that. So, I've been really relying on her for advice on what is good for marketing in Brazil. So, that way, I can make sure that it suits the right audience and that people know what it is. Yeah. So, she recommended it. So, yes. She really likes the cover. So, you did. Yeah. She loves the cover for Rebel Bitten, which is book four because it has a guy on it. ah! So, yeah, it's Andrea. It works very well here, you know? You know that my book reviews have more views if the cover of the books that I did the book reveal have many abs. Oh, she was right. I was just curious about that. I was just explaining to them. Gente, eu entrei no website dela e aí para ver as capas, né? Quando eu faço resenha eu sempre pego as capinhas para jogar no vídeo, né? Da resenha. E eu reparei que o livro 2 é o único que está com a capa diferente da do Brasil. Eu perguntei para ela por que ela mudou a capa para o Brasil. E aí ela disse que a culpa também é da Andrea. Eu vi aí que a Andrea Joyce não é, tá, gente? É a Andrea, é a Semeia, tá? Então quem estiver achando que a Andrea Joyce é da Faro não é ela. A gente tem muitas Andréas. We have many Andrias here, so they are... I was just explaining who is the real Andrea who has all the fault about the abs and the cover. I mean, I like the cover. Yeah, we love the cover. I was not complaining about anything. Eu estou brincando com ela que a gente não está, que eu não estou reclamando das capas terem homens, né? Com abdômen, sarados e tal. Mas isso foi uma indicação, uma recomendação disso que a Andrea tinha uma conselheira para ela porque ela traduziu o livro, né? Para quem não sabe, a Andrea também, além de escritora, enfim, empresária, né? Dona de editora e está com sócia de editora, ela também é tradutora. E aí, como tradutora, ela está sendo a conselheira aí da Lex, ela conhece ela e tal. E aí, ela indicou que como o público brasileiro gosta muito de capas, né? Comensaradas e tal. Eu sei que vocês gostam, né, gente? Porque os views do canal sempre apresentam isso. Então, ela recomendou e tem dado certo. E a Andrea também disse muito que é muito bonita a capa do livro 4, que ainda não saiu, ainda vai sair, tanto lá quanto aqui. Ok. Em Brasil, many writers are preferring to release their books at Amazon to be more lucrative. Ok. I want to that you tell us if you think that is ok and if you think that have a publisher is still a good thing. I like having a publisher, especially in another country because I don't speak Portuguese. I've been learning a bit of it just from seeing it all the time. But it's really nice for me at least because Trace Dia has been extremely helpful for me with the Mershano audience and reaching new readers and new bloggers and I feel that they have a lot of good marketing reach and so I have a lot of positive experience based on that. I also like owning my own books so that was part of why I did a little bit of the Blood Alliance, right? I had that translated and I published it myself as independent because I do like being able to own that aspect of my books but I also think that there is still benefit though to having a publisher so I think it just kind of depends on what an author's preference is. For me, I like being, we call it a hybrid so having, you know, traditional and independent so I kind of like that, the flexibility of being a hybrid author because then I can choose what I own and I can choose what I work with a publisher on so it's been a good experience for me. Thank you. I'm going to ask you what I'm going to ask you to ask you to publish on Amazon because it's very lucrative. To launch the books is faster, we have more control, so it's why we have to launch the author that they prefer to launch on Amazon sometimes to have to look at the traditional that is a editor and everything with a contract that demora sometimes to say and have to wait for a agenda and I asked her what she thought about it. What she thought would say to us? She said that she still prefer the author she thinks that she has a benefit of having to have a good job especially if it were for other countries like Brazil or the language that she doesn't speak the language and that she thinks that she also helps to get blogs and new readers that don't know she also she thinks that she is a good business and she remembered that there has those hybrid that are those hybrid that are for example here in Brazil a Pepper is one that there is a part of the e-book that is of total those gains and then those physical books are the editor so these are the books that she citou that are cada vez more common because the author has a book e-books ficam com ele e o valor do impresso distribuição essas coisas todas ficam com a editora ficam a cargo da editora marketing essas coisas todas procurar parceiro então ela disse que ela tem 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 on my schedule I actually work full time in healthcare technology so right now has been a little bit busy the pandemic has definitely impacted my writing time so I usually try to get a certain amount of words done every day I like to be able to do 2000 words a day so that's my goal and if I can do more than that great on the weekends when I to get closer to 5 or 6 thousand words but usually I end up with a monthly goal more than a daily goal so that way if I only get a thousand words one day and it averages to 2000 words a day then I feel more accomplished but yes it all depends on the voice it depends on the project that I'm working on some projects are faster than others I have my immortal curse book that's coming next that's the next book that I'm writing is going to take me a lot longer than rebel bit and did for my blood alliance series so it's just a matter of the style of writing and the complexity of the world and the voices in my head they kind of my pace ok eu perguntei para ela qual o processo dela de escrita se ela escreve todo dia ela coloca um alarme diz não hoje eu tenho que escrever duas mil palavras e tal ela disse que não é assim até porque ela tem um outro emprego que era uma firma que eu entendi de tecnologia de saúde então tem tido muito trabalho nessa época de covid e ela disse também o seguinte que ela costuma escrever geralmente duas mil palavras em torno de dois mil palavras final de semana ela costuma escrever mais mas que também depende muito da história tem as vezes as vozes da cabeça dela que ela brincou que falam com ela e aí vai mais rápido e outras histórias tem um ritmo um pouquinho mais devagar de acordo com a criatividade dela então está aí a minha pergunta respondida ok so my next question to you is about Stephanie Mayer because she's releasing the expected midnight sun on August 4 and the world is expecting about this we are all anxious do you think that the new generation could be interested again in vampire stories as we had years ago when she released the twilight series oh absolutely I think vampires are timeless I think you know you had Anne Rice right in the 90s and she still writes and still produces and people still love her books and I think that vampires continue to evolve I think that every time that a new vampire series does really well and gets everyone engaged and excited that then all the books start selling because everybody loves vampires right so it's like wolves werewolves are similar too I think that they we call them evergreen tropes in the industry and so they're the kind of tropes that continue to do well because you just there's people that love those genres regardless of what day it is regardless of how long you know they've been reading it like I've been reading vampires for probably two decades and I'm not I can continue reading them forever and I'd be happy so yes but I think it's going to do well and I've already pre-ordered it and I can't wait for it to get here I pre-order too I'm ready I'm ready too eu fiz a segunda pergunta para ela gente eu disse que a Stephanie Maier está aí com o sol da meia-noite ela vai lançar mundialmente dia 4 de agosto ela me espera muito pelo mundo no Brasil e a minha pergunta para ela foi se ela acredita que uma nova geração vai ter esse boom de vampiros enfim de lobisomens de tudo que tem por causa da história dela que vai ser lançada e ela me explicou o seguinte ela disse que para ela absolutamente que vai ter sim novas pessoas descobrindo mas que vampiros são timeless que seria para todas as gerações para todos os tempos isso prova a Amy Rice por exemplo que escreveu entrevista com vampiro anos atrás que ela também gosta ela disse que ela já fez a pré-venda dela que ela está ansiosa para ler essa história também e que tanto vampiro quanto lobisomens são histórias que a gente nunca cansa de ler de ver filmes enfim de saber sobre mas que ela acha que isso contribui para que mais pessoas uma nova geração se interesse também por vampiros ela disse que ela não cansa de ler nunca sobre vampiros sobre lobisomens ok como é o seu contato com os leitores brasileiros agora eu estou aware que você veio para o Brasil em 2019 no final book fair no international book fair mas você veio para o Brasil no ano e desde então você teve contacto com os leitores que você conheceu ou que você já conversou com eles e depois você conheceu como foi essa experiência para você? Foi muito divertido eu realmente gosto de conhecer pessoas mas eles eram tão friendly e tão kind e eles explicavam coisas e eles eram muito paciência com me não poder falar portugues então eu tinha uma translator que me iria para o portugues mas foi uma grande experiência eu realmente quero ir para o não agora porque da pandemia mas eu não não quero ir anywhere com a mas eu definitivamente realmente enjoyed meeting e eu amo talking to them online eu amo quando eles me 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 really happy I just feel really bad because I have to use google to translate and I have no idea if google is translating correctly back so I have this deep fear that it's saying the most wrong thing ever when I hit send so I always warn them that I'm using google so that way they understand that if something doesn't make sense it's probably google so but no it's been a great experience they're loving bands and they're just so supportive so yeah it's been a good experience great yeah we are we like to hug a lot right yes and I'm okay with that it was just such a friendly environment I left feeling so happy you know it was just I don't know it was just very good it was a good feeling it's wonderful to to hear about that because we have some authors who came to Brazil and said that they like to hug a lot I don't know after the pandemic but before the pandemic here we are hug people yes they said the kissing on the cheek and that's a little different too so that's a little different for me culturally but I'm also I've traveled quite a bit so I can handle it this that's great it was a very good experience I would definitely do it again I hope I can see you soon here I love to meet you in person I perguntei para ela o seguinte gente é porque eu não ela foi uma experiência fantástica que ela gostaria de repetir logo após a pandemia que ela conheceu vários leitores ela só lamenta que ela não fala o português às vezes ela gostaria de não precisar de um tradutor ela coloca tudo no google translator do google ferramentas de idiomas para a gente poder se comunicar com os fãs brasileiros mas que foi uma experiência maravilhosa para ela e que ela quer repetir eu também questionei sobre os abraços que a gente gosta muito de antes da pandemia agora a gente não pode mais mas ela ela disse que nunca foi um problema para ela que ela culturamente ela entende que ela gostou dos abraços que ela recebeu dos beijinhos e tudo então para ela foi tudo bem ela quer muito repetir a experiência espero que a gente tenha uma vacina ela pode trazer ela para cá e ela poder conversar com a gente ok so I have a reader Luciana Machado she sent to you a question which device as an author did you tell to yourself ten years ago which device yeah which device you tell to yourself ten years ago as an author oh probably pacing to pace myself a little better um I have so many ideas in my head that I just want to write everything all at once and I just really need to get a better handle on pacing and allowing myself more time to live outside of my head um I have a tendency to work quite a bit um and so I think my advice would be to have uh altered my schedule a little bit my release schedule in order to accommodate not being at my desk 24-7 so yes because experiences are how I come up with ideas a lot of times usually I'm just out somewhere and something hits me and you know if I'm sitting in my four walls of my office all day it doesn't you know inspires as much creativity so yeah I need to get out more ela disse então a pergunta da Luciana foi qual é o conselho que ela daria para ela 10 anos atrás como autora e ela disse que seria organizar melhor as ideias sair um pouco mais porque ela sempre quer colocar todas as ideias nos livros e trabalhar essas ideias dentro das histórias dela e aí ela acaba saindo de menos curtindo menos e ficando muito intensa na escrita dela então essa foi a resposta da Luciana se você lutou online mas ela tinha mandado pelo grupo pelo evento desculpa do Facebook ok are you working many projects right now are you able to write during the quarantine yes I am I've been slower though I've had to prolong some of my releases book four in the blood alliance series was supposed to release in June it's releasing on Thursday Andrea has it now for translation I've been getting that question a lot book four is coming in português but yes I've had to expand my little bit to accommodate the current climate as I said I work in healthcare IT that's really impacted my ability to write as much as I normally do so yes but I am working on things right now I'm currently working on a bonus story and then I'm going to be working on blood seeker which is part of my immortal curse series so it'll be fun it will be nine books the blood alliance or which one blood going to be at least six I think I'm going to have the arc will be done in six and then I'll have a new arc if that makes sense because I have too many characters there's too many voices I want to write all the different voices I respond to the Béa Lamanza that is going to have more kill and villain in Aliança de Sangue she said she said she pretende make six books because these characters are conversing with her she needs more than four books that will be released now the fourth of the series Aliança de Sangue and the André is trad traduzing to port então muito em breve a gente vai ter lembrando que os livros dela da série Aliança Sangue estão disponíveis no Kindle Unlimited então quem tiver interesse pode ir lá para ler os três livros que já estão disponíveis e o quarto vai ter em breve ela ainda não lançou esse também nos Estados Unidos ela está para lançar agora e aí a Andréa já está com ele para traduzir então faz força com a Andréa para poder traduzir o livro e ela disse que está conseguindo sim respondendo minha pergunta se ela está conseguindo escrever na quarentena porque muitos autores não estão conseguindo ficaram tristes e tal ela disse que sim que mexeu impactou lógico a vida dela até por causa do trabalho dela mas que ela tem conseguido sim então mexer nesse para deixar redondinho para ser lançado para a gente ok o primeiro que você gostaria de fazer depois de todo o que você de fazer o covid passos o primeiro que você acha que vai fazer isso irá 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 eu amo viajar eu estou obsessed com wandering o mundo é algo que eu quero ver tudo eu vim para Argentina twice eu vim para Brasil once eu quero voltar eu só vim Rio so I need to go back and see more I yeah I want to travel I need to get out of the United States and just go somewhere so you go straight to the Hartsfield Jackson yes I will get on plane and I will go stay somewhere new a minha pergunta para ela foi a seguinte depois que todo esse pesadelo passar né depois que enfim essa pandemia a vacina foi inventada qual a primeira coisa que ela gostaria de fazer e ela disse que é ir direto para o aeroporto para entrar no avião e viajar seguir viajando o mundo ela disse que ela ama viajar que ela já esteve na Argentina duas vezes e que ela esteve no Brasil somente uma no Rio mas que ela gostaria de conhecer mais uma parte do Brasil que ela não conhece então ela sente muita falta de não poder viajar então a primeira coisa que ela faria seria entrar no avião eu brinquei com ela com o nome do aeroporto de Hartfield Jackson então eu iria direto para o Hartfield Jackson para pegar o primeiro avião ela falou que sim que ela gostaria de ir direto para lá para viajar então está aí a pergunta dela minha pergunta respondida ok uh there are some reader that just ask you to me to ask to you if you wanna release the other series in Brazil do you pretend intend to have this to release the other series I have already contracted Andrea to translate my Elemental Fae Academy series with Jen Thorne so it'll be reverse harem I don't know how that will do in Brazil I don't know how popular it is we're going to find out it's Midnight Fae Academy oh Elemental Fae Academy and then I'll do Midnight Fae Academy after that so Elemental Fae Academy is the first trilogy Midnight Fae Academy is a spin-off trilogy so my goal is to do Elemental Fae Academy she's starting I think in December so it'll release next year and then we'll do Midnight Fae Academy after that so yeah Midnight Fae Academy I believe that is the one that I love the cover with the girl with the books around in a library I think no that's Elemental Fae Academy it's the pink one yeah Elemental Fae yes so that one's going to be translated in December and then that'll release next year she's doing all three of them in a row so that way we can release them rapid release so we'll see how reverse harem does in Brazil it's very popular in the United States so but she has five mates so it's 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 a lot of it's a lot of so Andrea have a lot of work to do yes a Andrea vai trabalhar bastante a pergunta eu perdi quem foi gente que perguntou se ela pretende lançar as outras séries e ela disse que sim eu falei sobre Midnight Fae Academy e ela disse que essa não é a próxima que ela pretende lançar as outras né ela tem ainda The Dark Provenance Series The Immortal Curse Series X-Clan Series Standalone Standalone is just one right Standalone is just one that's Scarlet Mark yeah ok ela disse que é somente um é esse e os outros todos tem seis cinco quatro livros e aí ela pretende lançar todos já estão alguns com a Andrea para traduzir uma das séries sai em dezembro então eu estou brincando que a Andrea tem bastante trabalho para os fãs dela para a gente poder quanto antes ler os livros dela em português alguém fez alguma pergunta que eu esqueci de fazer gente coloca aí de novo para mim por favor I was just asking Dan if I missed some question to you no alguém colocou alguma pergunta que eu esqueci só para botar aí de novo que eu peço desculpa porque aí quando fica passando às vezes eu não eu perco ah tá a Bea perguntou sobre filmes there is a reader called Bea she said that she wants to be released in movies your stories oh I would love to there are any plans about it well no it's not I don't have any contracts or anything on movies yet but that would definitely be the dream that would be amazing ela disse que gostaria muito que isso acontecesse mas que por enquanto ela não tem nenhum contrato fechado nada mas que seria um sonho se isso acontecesse então os livros dela seriam alguns deles lançados em filme tem acontecido muito aí nos streamings e tal vamos lá ok tem outro o que eu acho desse esse eu já falei how did you choose the names of the character from your book whatever comes to me sometimes I'll hear a voice in my head and I'll actually go online and start scanning names and then one will just kind of come out at me and it's just but the supernatural ones too yeah the supernatural ones too it's just that I yeah I go online and I usually read through a whole bunch of names and I kind of have an idea of where they're from before they start you know really talking so then I go and I might say all right well here's a list of Russian names or here's a name or here's a list of Spanish names or something like that and then I'll kind of go through the list and see what speaks to me and that's how I choose names I love these voices I wanna hear too it's in my head there's a lot of them sorry a question da Clara foi da onde vem a como é que ela escolheu desculpa os nomes dos seres sobrenaturais dos livros dela aproveitei pra perguntar dos personagens todos ela disse que ela ouve muitas vozes na cabeça dela e que essas vozes dizem o nome dessas pessoas dos seres sobrenaturais de vez em quando ela procura no Google também enfim pra se inspirar eu brinquei com a que eu gostaria também de ouvir essas vozes pra ter inspiração ela disse que desculpa mas essas são as vozes da cabeça dela então ela não vai poder dividir which place did you like that your your characters visit if they want to do a travel oh Iceland Iceland yeah Iceland Iceland is so mystical they have all that very unique sand and and the sky is different and it's just it's a very mystical place to visit so yeah Iceland just because it's hot they are yeah it's true I don't want to get away from the warm did you have any place that is your place that is your place in your home that you always write that is a specific place that you used to write right here this is my in your office yeah so yeah I'm surrounded by books I have two computers like this yep this is my place I sometimes go outside when it's night not hot out it's too hot right now but I like to sit out on the deck and just kind of have the air and the dogs I have four dogs and so they run around four dogs yes they're not in this room right now they're in the hallway gente então respondendo a pergunta que eu esqueci quem foi que fez mas ela perguntou se tem algum lugar específico para escrever e ela disse que ela gosta de escrever ali mesmo onde ela está dando essa entrevista para a gente no escritório rodeada de livros com os computadores com as pesquisas dela ela disse que também às vezes quando não está tão quente como está hoje ela costuma escrever lá fora rodeada dos cachorros dela tem quatro cachorros mas hoje está um dia muito quente então ela prefere ficar dentro do escritório normalmente you use you listen some music to write or you prefer to write quickly I like music music actually usually inspires me I have different playlists for different worlds so right now I'm listening to my Immortal Curse playlist so I'm getting ready to write in that world sometimes it can be sometimes I have to turn off the music if for some reason I'm writing a really technical scene I might have to turn it off in order to focus on the dynamic of the sentences but normally I have music playing in the background for Blood Alliance I have very dark moody music that I listen to to get into that dystopian mindset so yeah ela gosta de ouvir music gente então respondendo a pergunta se ela ouve alguma música que ela está escrevendo ela ouve ela normalmente coloca algumas playlists mas quando é uma cena mais técnica ela gosta do silêncio e aí de vez em quando quando tem uma cena que tem alguma coisa a ver com alguma música mais dark e tal com uma série que ela está escrevendo que a gente falou ali no senso perdida da série Aliança de Sang ela gosta de ouvir músicas que tem na playlist dela Esther is asking what is your favorite series which you write are you able to choose one of them it depends on my mood the Immortal Curse series which isn't in Portuguese yet is probably my heart that's the original voices in my head that's the series that got me into writing so that will always have a very special place in my heart my Mershano series is kind of where I go when I need a break from all the darkness because I write a lot of paranormal and darkness and so my Mershano series is kind of where I have a break because it's contemporary and it's light and it's nice and there's no death normally and so yeah so it's kind of where I go when I need that mental break where I need the escape and I love writing my Blood Alliance world it's kind I don't have any rules like I don't have a ceiling as to how dark I can go so I like the Blood Alliance because there's no rules for me for writing I have a lot of freedom so it just depends on the series I've got a lot of different I have different moves depends on who's talking depends on the humor I have a lot I have a lot of but this is the Immortal Curse I don't have anotado here I think I did but she also spoke of the Martial Empire series that was the 3D she E não tem nenhuma morte Ela até riu que as histórias dela são mais dark Mas todas elas são muito especiais Para ela, dependendo do humor dela Então tem Uma parte muito especial de cada uma Para contar uma história Mas ela tem um carinho especial por essa aí Que ela citou Tem outros países que você lançou Do mesmo jeito que o Brasil As independentes no Amazon Ou apenas no Brasil? No Brasil eu tenho uma série em espanhol E eu só tenho um livro Agora em espanhol O outro é transatório Vamos lá e depois Com alguns termos que não são literal Então eu tenho um livro Então eu tenho três livros Sistindo no meu hard drive Em alemão Esperando para ser publicado Então eu acho que é o que é E é o Blood and Lion series Que eu estou fazendo em alemão E o meu Immortal Curse series Ok Ela disse que a série Borderline Está para ser Borderline series Está para ser lançada Em alemão também Ela tem aí três livros Que acho que estão Para ser lançados Traduzidos para alemão Mas ela tem em espanhol Espanhol pega vários países A América Latina toda Espanha Todos os países que falam espanhol Então ela já publicou Independente em outro idioma Que seja o espanhol E agora vai publicar em alemão Ok 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 Last question To you Let's just See here What they ask To you I saw something About what character I would bring To the real world Before this Oh yeah Luciana Sent to you Did you choose Any character To come to the real world I would probably Bring Isaac To the real world He's in my Immortal Curse series He is from the real world Oh he's not From the real world I thought What characters I would bring To the real world I was like All of them But Yeah I don't really Have any characters From the real world A lot of them Are just kind of In my head I'm more inspired By Nature I don't know If that makes Any sense But Like I went To Andorra For example And I was Wandering around In snow And I started Thinking about This girl That was lost In this area And she's human And she's being Hunted by wolves And then the X-Clan Just came to me So it's Yeah Not really people Usually It's usually Objects Or scenery A lot of times It's scenery So yeah I get inspired So you don't see them I'm sorry You don't see them In the real world No not really I don't really Base anything on Because it's weird For me to be able To write a character Based on someone else I think I would get Really distracted So yeah They're not Yeah They're not But I can totally See all my characters Coming to the real world That'd be awesome Actually I'm changing My answer I'd rather have Balthazar Come to the real world I know you haven't Read my Mortal Curse series But I think That he would be Fantastic In the real world Lula Ela te respondeu Então Primeiro ela falou Que era o Isaac Que ela gostaria De trazer Para o The Real World Called The Mortal Curse Series Acho que é essa E aí depois Ela disse Que não se inspire Em uma pessoa Da vida real Assim Para que ela conheça Nos personagens dela Ela gostaria de trazer Todos os livros dela Para a vida real Para conhecê-los E tudo Mas que não Não tem Nenhuma inspiração Dos personagens Delas De serem Pessoas reais Assim Que a gente conhece Ok Lexi So I want to say Thank you For your time Here with us Thank you so much I appreciate You having me Thank you so much And thank you To all my readers They're all so awesome So I was really excited I was nervous about this Because I've never done it before But I'm also Yeah It was great So thank you so much For having me It was a pleasure To me And to all the followers Here Have you here Talking to us I know that Not everybody Is online Right now But I will have this In my channel So if anyone Want to see The interview After that I will put there Uploading my channel And you're able To check again And to see So You already Could go there And And See a little bit About this conversation Ok Alright Sounds good Thank you I love to talk to you I really like The way That you You Bring Again For me Vampires And And Supernatural Characters I hope to Read other books Because I was unable To read This week But I hope To see To read All the series And I hope To see all Your other series Released in Brazil Very soon Ok They will Thank you I appreciate Your time Have a good Good night There Bye 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 Gente A gente Acabou De se Conversar Então Aqui Com o Alex A gente Está anotando Os nomes Eu não sei Quanto tempo Falta Mas Eu não sei Se eu consegui Gente Também Fazer perguntas De todo mundo Peço desculpas Porque eu tento Prestar mais atenção Para não ficar Confundindo Até porque eu tenho Que traduzir Também O máximo Que eu consigo Mas vai estar No IGTV Essa entrevista E vai estar Lá no meu canal Também Para quem quiser Assistir A entrevista Deixa um recadinho Para vocês Agora Eu vou fazer O sorteio Daqui a pouquinho Lá no Stories do Instagram E já deixo Para vocês Aqui Que dia 2 De agosto Muito fofa A gente adorou Ter ela aqui Muito fofa Simpaticíssima Vale super a pena Conhecer os livros dela Obrigada Andréia Por me apresentá-la Mas o recadinho Que eu estou dando É que dia 2 De agosto Às 5 horas Da tarde Domingo A gente vai receber Eu tenho prazer E a honra Os doidos Prazer Honra Tudo A alegria De receber Carly Phillips É uma autora Que eu gosto muito Que eu lia Já há muito tempo E que eu já li Alguns livros Dela inglês E que tem História dela Lá no Passionflix Que eu adoro Vou conversar com ela Ela vai ser lançada Muito em breve Também pela Bookmarks Ela tem alguns livros Lançados no Brasil Eu vou ter a honra De conversar com ela Então agradecer já A Bookmarks Que fez aí Essa ponte Pra eu conversar Com ela Então assim gente Vai ser muito emocionante Por favor Segurem Minha mão Esteja aqui Porque eu estarei nervosa Assim Porque esta mulher Faz parte de minha vida Literária Bom É isso Vou soltar Essa semana Também Não esqueçam Que Vou soltar A capa Do meu livro novo A pré-venda Começa dia 2 de agosto E vai ter sorteio Muito especial Com 10 itens De parceiros Pra vocês Na próxima live Tem que participar Já marca na agenda Vou ficando por aqui Um beijo grande Muito obrigada Todo mundo que esteve comigo Aí nesse domingo à tarde Beijo grande gente Tchau, tchau